Pois é pessoal, meu primeiro contato com o Redmi Note 8, o sucessor do Redmi Note 7 Um smartphone que vendeu pra caramba, no mundo todo, vendeu mais de 20 milhões de unidades Será que o Redmi Note 8 vai fazer o sucesso que o Redmi Note 7 fez? Bom, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse smartphone neste vídeo, né? Saber os meus primeiros comentários, as minhas primeiras impressões com relação a esse smartphone E conhecer um pouco mais sobre as suas características, confere mais detalhes aí E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como vocês viram, eu estou com o Redmi Note 8 em mãos, o sucessor do Redmi Note 7 Um smartphone tão falado no Brasil inteiro Será que esse smartphone aqui vai fazer o sucesso que o Redmi Note 7 fez? Bom, a gente sabe que esse aparelho trouxe algumas melhorias, né? Mas ainda assim mantém algumas características do Redmi Note 7, por exemplo E a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso neste vídeo Vocês podem ver que eu já tirei o smartphone na caixa, já fiz as primeiras configurações Porque, na verdade, esse smartphone não é meu Eu peguei de assalto aqui na mão do Lucas, do canal Tuco Imperial Vocês provavelmente conhecem, né? Já está configurado, né? Mas a gente vai saber aqui, né? Para vocês que estão tendo acesso às primeiras informações do aparelho Saber exatamente o que é que vem dentro da caixa E vocês sabem que a Xiaomi não costuma colocar novidades nas caixas do produto, né? Na verdade, algumas empresas estão fazendo uma gracinha, né? Colocando pelo menos a case de proteção E vocês podem ver aqui que o smartphone já tem essa case de proteção de silicone Eu não sou muito fã dessas cases porque com o tempo ela encarga pra caramba Já em alguns aparelhos, algumas unidades A Xiaomi costuma colocar uma case, sabe? Fumê Essa não encarga com o tempo Em algumas situações, como é o caso do Mi 9T Já tem uma capa acrílica Que encaixa perfeitamente no smartphone Mas vocês podem ver que na caixa do produto não tem muita coisa não, né? Na verdade, é os guias e manuais de instruções A chavinha pra remover o slot SIM, que não é híbrido É um slot que você pode colocar tanto dois cartões SIM Como também um cartão de memória de até 256 GB E aqui na caixa do produto vocês podem notar Que tem um adaptador de carga O Lucas tá dando risada ali porque eu falei BITES E o cabo USB-C, como vocês provavelmente já conhecem Vou afastar aqui Então, aqui está o smartphone, pessoal Vamos aqui dar uma olhada no design desse smartphone A Xiaomi realmente tá caprichando pra caramba No design desses smartphones, desses últimos lançamentos E através desse vídeo aqui vocês podem notar todos os detalhes do smartphone Eu vou pegar aqui o Redmi Note 7 Só pra gente adivindir curiosidade, né? Colocar um ao lado do outro E uma coisa curiosa é que o Redmi Note 8 Mesmo sendo um lançamento recente Hoje vocês conseguem comprar ele por quase o mesmo preço do Redmi Note 7 Inclusive na loja que a gente sempre recomenda aqui Que é a Amazon Brasil É uma loja que vende o aparelho num preço muito bacana Não vai demorar pra você conseguir comprar o Redmi Note 8 por R$1.200 aproximadamente Enfim, todos os links de compra estão na descrição do vídeo Então vocês podem notar que a diferença principal está no módulo de câmera, né? Que foi posicionado aqui Na verdade, tá na mesma posição, né? No lado superior esquerdo Só que como o Redmi Note 8 é mais avançado Então ele adicionou mais dois sensores de câmera Então vocês podem notar que ele tem um sensor principal de 48 megapixels O segundo sensor ultra grande angular Que você consegue capturar tanto foto quanto gravar vídeo Um aprendizado aí pra Motorola, né? Que colocou uma câmera assim Só que só permite gravar vídeo Como é que uma empresa lança um smartphone Onde a câmera só permite gravar vídeos e não capturar fotos? Mano, é coisa de louco É cada burrice que a Motorola tá fazendo Mas enfim, é com ela e as baleias de Roberto Carlos E o terceiro sensor é uma câmera macro Que você consegue capturar fotos bem próximo dos objetos Eu já falei isso aqui em outros vídeos E o quarto sensor, pessoal É uma lente de zoom, né? Pra você aplicar zoom nas imagens E você perda de qualidade Aparentemente eu não vejo aqui o sensor Que seria o sensor pra ajudar nas capturas do modo retrato Porque vocês sabem que os celulares Eles conseguem capturar fotos no modo retrato Sem a ajuda de um sensor, né? De câmera Apenas através do software Você consegue capturar fotos no modo retrato Então a Xiaomi optou por colocar sensores de câmeras Que vocês podem utilizar individualmente Ou seja, cada um desses sensores Vocês conseguem utilizar individualmente Não é como, por exemplo, o Mi 9 Lite Que tem três sensores Mas vocês só podem utilizar dois sensores individualmente Porque o terceiro sensor É apenas pra ajudar nas capturas no modo retrato Então, lente principal de 48 megapixels Ultra grande angular Macro E lente de zoom Vocês podem notar também o sensor de impressões digitais Que tá aqui bem discreto Na parte traseira do smartphone E essa cor aqui, mano É uma cor que eu realmente não sei definir Que cor é essa É um branco É um, sei lá Enfim Só sei que é bonito É lindão E aqui também tem o flash LED Um flash bem discretozinho Inclusive a capa aqui Tem um formato aqui pra colocar Deixar o flash bem solto aqui Na lateral Na lateral Vocês podem notar as teclas de controle volume A tecla de bloqueio Liga e desliga Aqui no topo O sensor de infravermelho Que é muito importante E na verdade E na verdade a Xiaomi costuma colocar isso Na maioria dos smartphones dela Um microfonezinho aqui no topo E outro microfone Mano Parece que a Xiaomi colocou dois microfones aqui na parte inferior Olha só isso Quando antes era uma coisa assim Olha só como era antes Por exemplo No Redmi Note 7 Olha a diferença Então tem entrada profunda de ouvido aqui Aparentemente é microfonezinho aqui Pra captação de áudio Que também é utilizado Quando você usa o smartphone Pra gravar vídeos E olha só pessoal Só mais uma curiosidade aqui Colocando ele ao lado do Redmi Note 7 Vocês podem notar que na frontal É muito semelhante A única diferença que a gente pode notar aqui É o logotipo da Redmi aqui No topo O entalhe aqui O recorte É um pouco mais suave Tem umas curvas aqui Vocês podem notar a diferença De um para o outro aqui Só olhando né E vocês podem aqui Ativar diretamente O modo noturno O modo escuro na verdade Porque eu utilizo sempre o smartphone Nesse modo escuro Então já vem nativamente Porque ele roda a MIUI Que é a interface de usuário da Xiaomi E é uma interface muito interessante Porque ela traz alguns recursos Funcionalidades nativamente Que dispensam o uso de Você baixar aplicativos de terceiros O que é muito interessante É um smartphone muito interessante Inclusive com relação ao hardware Qual a diferença do Redmi Note 7 Para o Redmi Note 8 Com relação ao hardware Você agora tem opções Com 6GB de memória RAM E o seu processador Agora é o Snapdragon 665 É exatamente o mesmo processador Que está equipado no Mi A3 No Xiaomi Mi A3 Que vem com o Android One Bom E o que a gente pode mostrar mais aqui A respeito desse smartphone Vamos acessar a câmera aqui Para vocês conhecerem o software Como vocês podem utilizar As câmeras individualmente Abriu a câmera aqui Você já tem acesso A câmera principal A câmera normal Vai estar sempre nessa posição E aí passando para o lado Você pode utilizar A câmera ultra-wide Por outro lado É a câmera zoom Aí vocês querem acessar A câmera macro Aí você vem para o topo da tela E aciona essa opção aqui Aí aparece aqui Lente macro Que aí te permite Capturar foto Bem próxima do objeto Deixa eu tirar uma foto aqui Bem próxima O legal é que você pode aproximar Ao máximo Nem todos os smartphones Vocês conseguem Aproximar tanto o objeto Assim Olha só Fica muito Muito próximo E vocês estão vendo aí E deixa eu gravar um vídeo Aqui rapidamente Através da câmera Frontal Desse smartphone Gravando o vídeo aqui Para vocês terem uma noção Sobre a qualidade Desta câmera Bom vamos lá Câmera frontal né Gravação de vídeo Essa é a qualidade Né Colocando aqui Já que a iluminação Está de lá para cá Então a imagem Vai ficar melhor assim Se eu virar para cá Vocês vão ter De cara Com o efeito Backlight Fica bem estranho E a qualidade real Da câmera É essa aí Eu não vejo Os smartphones da Xiaomi Sendo os melhores Para as stores Mas para vocês Que não são tão exigentes Não vai fazer A menor diferença Então essa é a gravação De vídeo E a captação de áudio Também através Do Redmi Note 8 Vamos mudar agora Para a câmera Principal Ok pessoal Então essa é a captação De vídeo Através do Redmi Note 8 Como vocês podem ver Eu não posso aproximar muito Porque ela meio que Dá um trabalho Para focalizar Está vendo Mesmo eu tocando Aqui na tela Eu tenho que afastar Um pouco mais Né Ela tem uma dificuldade Para captar Para focar Focalizar E eu não consigo Mudar de câmera Como nos iPhones Mudar de câmera Enquanto eu estou gravando Porque nos iPhones Você consegue Mudar da câmera principal Para a câmera ultra wide Ou para a câmera de zoom Vocês estão vendo Que realmente está Focalizando lá Nas folhas Mano Muito trabalho Para focar mesmo E é isso Deixa eu Pegar essa flor aqui Para ver se vai focar O objeto Aqui focou melhor Está vendo E essa é a captação De vídeo E de áudio Do Redmi Note 8 Agora com o modo macro Ativado Como vocês podem ver Está aqui no topo Ativado Modo macro Eu posso aproximar Ao máximo aqui do objeto Posso me encostar Praticamente E ela ainda assim Consegue focar Como vocês estão vendo Olha só Capturei a foto E agora vamos ver Os resultados Então esse é o resultado Não é a qualidade Impressionante assim Mas para um smartphone Intermediário Com quatro sensores De câmera É uma baita opção De compra Vocês concordam? Bom pessoal Lembrando que aqui São as minhas primeiras impressões Para finalizar Vou falar um pouco Sobre a bateria Que na verdade Não mudou muito Em comparação Ao Redmi Note 7 Ou seja Ele tem a mesma capacidade De quatro mil miliamperes horas Eu vou precisar De um tempo maior Utilizando o Redmi Note 8 Para falar um pouco mais Sobre esse smartphone Para falar profundamente Sobre esse smartphone Testar jogos Testar o uso No dia a dia Para saber sobre A questão da drenagem Da bateria Muita gente criticava A economia de bateria Do Redmi Note 7 Ainda que ele tivesse Uma bateria Uma capacidade suficiente De quatro mil miliamperes horas Eu acho que é o suficiente Para um usuário comum hoje Mas muita gente Ainda assim reclamava E assim Lembrando que o consumo Da bateria Depende muito da forma Com que você utiliza O smartphone O 3G O 4G Consume muito mais a bateria Do que se você Tivesse utilizando Um Wi-Fi por exemplo Então por aí Vocês já tem uma ideia De como é que funciona O negócio Para finalizar esse vídeo Eu volto a falar a vocês Que os links de compra Estão na descrição do vídeo É lógico Eu sempre recomendo Para vocês comprarem A Amazon Brasil Qualquer outra dúvida Antes de fazer uma compra Vocês podem me mandar Um direct lá Mas seja bem objetivo Na pergunta Porque são muitas perguntas Que eu recebo Então nem sempre Eu consigo responder Todo mundo Mas vocês estão livres Para fazer isso Me segue lá no Instagram E ok Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço